Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. Os servidores públicos estaduais preparam uma grande greve para o próximo dia 18 de agosto. A categoria quer que os pagamentos do funcionalismo estadual sejam feitos na integralidade. Os trabalhadores atribuem a crise do governo pelas renúncias fiscais e a sonegação de empresários. A percepção dos representantes dos sindicatos é de que dias piores virão. A presidente do Cepers, Elenir Oliveira, declarou que a crise pode ser superada, mas, segundo ela, o caminho não é atrasando ou parcelando salários. Em nota, a Brigada Militar garantiu a presença de policiais militares nas ruas do Estado. Já as viaturas, conforme determinação, só devem circular as que estiverem com a situação regular. Legenda Adriana Zanotto